Boa tarde, está no Alpatulho RBA desta segunda-feira, hoje é 5 de novembro do ano de 2018, a nossa câmera 2 aí pegou a gente ainda meio se arrumando aqui, mas tudo bem. Importante, nós estamos no ar, você vai ficar sabendo tudo o que aconteceu de sexta-feira até hoje aqui no município de Monte Alegre, em todas as áreas policiais, religiosas, econômicas, o que for notícia você vai ficar sabendo agora aqui no Patulho RBA. E o nosso especial destaque de hoje para você, na área policial muitas broncas, o que a gente observou é que os condutores de motos e carros aqui no município, eles não querem obedecer as pessoas que não estão fazendo barreira, um rapaz furou a barreira, então precisa a polícia militar fazer perseguição e prendê-lo, a moto, e o outro quando caiu na barreira da polícia, queria saber por que estava sendo revistado, não sei o que. Aí a polícia começou a entrar em campo, revistar ele, sentiu ele com sintoma de bebida alcoólica, ele estava embriagado, não tinha habilitação, o carro dele, esse aí que você está vendo, é todo irregular, farol, não tem vidro traseiro, não tem nada, como você está vendo aí nas imagens. Então é complicada a situação desse Carlos, o nome deles é Carlos, Carlos Evangelista, João Carlos Evangelista, uma coisa assim o nome dele, na matéria você vai saber o nome completo dele. E na última sexta-feira, pela parte do fim da tarde e noite já também, em uma denúncia anônima, a polícia militar fez uma revista dentro de um ônibus que estava vindo lá de Santana do Tapará, aqui para o município de Monte Alegre, e prendeu esse elemento aí que você está vendo aí. Esse é o jovem Marcelo, ele só tem 24 anos de idade, foi encontrado com ele petecas de maconha e cocaína, e a polícia teve que fazer a prisão dele em flagrante. Segundo a versão dele, ele estava vindo, que essa droga era do uso dele, ele estava vindo de Santarém com destino até a comunidade de Nazaré. Ele falou que era do uso, agora outros dizem que era para lhe vender, não se sabe. Certo que ele fez em flagrante na última sexta-feira. E são esses os nossos destaques, né, do patulho de arrebiar desta sexta-feira, hoje, como já falei, 5, aliás, sexta-feira, né, a gente está trocando as boas. Desta segunda-feira, hoje, 5 de novembro, né. E tem mais coisas para a gente falar aí, mas, infelizmente, tem os B.O. registrados, mas as pessoas não quiseram gravar com essa equipe. Tem muito resisto na polícia, muitas broncas na área, na zona rural principalmente, acontecem muitas briguinhas de família, fofoca. Teve outro carro que foi apreendido também aí com prisão, mas não quiseram. As pessoas envolvidas não querem dar entrevista, né. Tem prisão com Maria da Penha também, que a pessoa, inclusive, o acusado já foi levado, foi transferido para Santarém, mas são coisas que não foram gravadas com a nossa equipe, a gente só dá a notícia em off para você, certo? A gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e, na volta, você vai ficar sabendo, inteirado de todas essas notícias que nós demos para você, certo? O Banco Bradesco traz para você a oportunidade de realizar seus sonhos e adquirir seu imóvel, carro ou moto. Então, o que você está esperando? Faça já seu consórcio Bradesco. E para você que é aposentado ou pensionista, o Bradesco tem também o crédito consignado, com amplo prazo de pagamentos e taxas especiais. Contrate e concorra a um milhão de reais em prêmios. Procure o Banco Bradesco, Agência Monte Alegre, e fale com um de nossos gerentes. Bradesco, pra frente. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. Um sorriso é uma canção que aquece o coração. Sorria Mais Saúde, sua Clínica Odontológica em Monte Alegre. Equipe especializada, serviços, tratamento estético, prótese em geral, clareamento a laser, restauração, tratamento de canal, cirurgias e implantes. Ligue agora e agende sua consulta. 93-9154-2621 ou 99150-3615. Venha sorrir com a gente. Sorria Mais Saúde, Clínica Odontológica. A Regional Autopeças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos. Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços à cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional. Referência em Autopeças em Monte Alegre, na saída da cidade. Fone 3533-1012, 99164-1012. Regional Autopeças, sua satisfação é nosso compromisso. O que está no Curaxi 1, Curaxi 2, Serra Ocidental, Serra Oriental, Planalto. Receba o nosso abraço Você que está no Facebook assistindo a gente E você está vindo no Youtube É só você pesquisar e colocar lá TV RBA Monte Alegre Você fica antenado com a gente, certo? Fica online E muitas pessoas, aqui mesmo em Monte Alegre Muitas pessoas assistem online Santarém, Belém, Manaus, Alter do Chão Agora é uma audiência muito grande para o Patulha RBA Receba o nosso abraço Eu sou o Beto Souza Eu, juntamente com o Eduardo, o Isaqueu e o João Carlos Estamos fazendo aqui o Patulha RBA Vou dar mais uns avisos aqui para vocês importantes Olha, a partir de amanhã Aliás, a partir de hoje Mas como a gente não avisou A gente começou o programa hoje 2 horas da tarde Mas a partir de amanhã A partir de amanhã O nosso programa vai começar às 12 horas e 46 Hoje a gente começou 1 da tarde, certo? De 1 às 2 da tarde Mas a partir de amanhã você vai ficar antenado Vai ser 15 minutinhos antes Então 12h45 Meio dia em 45 Como você queira Você vai ligar o seu televisor Você vai colocar no Youtube Você vai já estar ligado no Patulha RBA Então a partir de amanhã Meio dia em 45 O Patulha RBA já está no ar Está mais cedo, sabe por quê? Devido ao horário de verão Que começou no último sábado Meia noite no último sábado Hoje a gente está fazendo ainda De 1 às 2 Mas a partir de amanhã É de 12h45 Em diante O Patulha RBA, certo? Então é esse minutinho E o nosso âncara principal Também, o João Carlos Vai ficar de férias A gente tira umas férias de uns 15 dias 15 dias você vai ficar comigo aqui Beto Souza Fazendo a apresentação e a reportagem Aqui do Patulha RBA O João Carlos vai estar de férias Vai estar numa boa costinha Desfriando a cabeça Afinal de contas Ele trabalhou muito Trabalha muito E merece tirar umas Não é umas longas férias Poucas férias Só 15 dias segundo ele E a gente vai estar com Todo dia aqui nesse horário Não esqueça, hein? 12h45 Meio dia 45 Se você queira A partir de amanhã Você vai já estar ligado No seu Patulha RBA, certo? A gente começa com o Mecham, produção Ou começa com Qual é o Mecham que a gente vai colocar E a churrascaria? Vamos começar com a churrascaria Lá do nosso amigo João também Chará do nosso amigo João Eles estão ligados Churrascaria Cristo Vive Isso mesmo, ó Aí você tem churrasco de frango Churrasco de carne Calabresa Suco de fruta natural Refrigerante Água mineral Água do pote Tudo você tem Churrascaria Cristo Vive É a sua boa opção Olha, nessa hora Tem muitas pessoas assistindo O Patulha RBA Seu João Você é muito bem servido lá Tem um self-service Lá você escolhe Esse telefone que está no vídeo aí É para você fazer pedido Ele entrega um domicílio Onde você estiver Você liga Eles vão levar Você pede o seu prato Se você quer carne Quer frango Que a calabresa Ele vai deixar na sua residência Churrascaria Cristo Vive Onde está localizada, Beto? Fica bem ali próximo Ali daquela O pessoal chama aqui No município de Monte Alegre Quadra da Gaiola Bem naquela curva ali Próximo ali O Cachado também Que é muito conhecido Distribuidora 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 Cachado Então Churrascaria Cristo Vive Vai lá Você vai ser muito bem atendido Você vai ter uma refeição De primeira É uma família Esperando a sua Churrascaria Cristo Vive Boa tarde para o Sr. João E toda a sua equipe Que está ligada aí No Patulha RBA Vamos lá Colocar a primeira matéria No ar, meu amigo Eduardo Olha Qual é a primeira matéria? É da moto? Pode ser da moto? Oi? É da moto Vamos colocar a matéria Da moto Essa moto é o seguinte Ela foi Feita uma denúncia anônima Essa moto vermelha Foi feita uma denúncia anônima Para a Polícia Militar Que tinha um cidadão Passando Empurrando essa moto Na rua O pessoal achava estranho A polícia Ficaram empurrando essa moto Aí denunciaram A polícia Seguiu, né Pelas denúncias E encontrou essa moto Abandonada Numa mata fechada Ali próximo Da chácara Neibela E segundo a informação Já pronta para o desmanche E a polícia Aprendeu a moto Trouxe Está na delegacia De polícia civil À espera do seu legítimo proprietário Que até o momento Que nós fizemos a reportagem Não apareceu A gente vai mostrar aqui A história da moto Contar Mas não tem Numa entrevista Nem com o policial Apenas eles deram Essa informação Mas não quiseram gravar Com a nossa equipe Aqui na tela do povo Coloca aí, Eduardo A polícia recebeu Uma ligação De que um indivíduo Passou empurrando Essa moto Honda Fan Vermelha E a polícia Seguiu a informação Dada pela Ligação anônima E localizou Essa moto Ali próximo Da chácara Neibela Segundo informações Ela estava em uma mata Fechada Provavelmente Feito desmanche Lá A moto Se encontra aqui Na polícia civil Você pode ver Tem a placa dela A placa A Pemacapar NE N5938 Aparentemente A moto está normal Não foi chegada A tirar ainda As peças dela Mas as informações Que a polícia deu Que é feito desmanche Mas a polícia Chegou a tempo Então se você Que está assistindo O patrulho RBA É proprietário Dessa moto Ou conhece alguém Faça a procuração Traga a documentação De vida Aqui na delegacia De polícia civil Para você rever A sua motocicleta Está aqui Mais uma vez Moto vermelha Honda Fan E uma ligação Anônima Para a polícia militar Elas chegaram A encontrar essa moto Ali próximo Da chácara Neibela E a moto Está aqui A disposição Do seu legítimo Proprietário Aqui na delegacia Central de polícia civil Olha Até o fechamento Da edição Aqui do patrulho RBA Ainda a moto Continuava alada Não apareceu O seu legítimo Proprietário Daqui a pouco Tem mais a história De uma outra moto Só que essa aí É diferente O condutor dela Quis furar Uma barreira Do Demutran Aí chamaram A polícia A polícia Fez uma perseguição E prendeu a moto O proprietário Não ficou preso Mas a moto ficou Você vai conhecer Essa história Daqui a pouquinho Aqui no patrulho RBA Olha Está aí o nosso telefone Na redação Para você ligar Dar uma sugestão De matéria Você pode também Fazer uma denúncia Claro que as nossas Denúncias A gente vai checar A gente vai para a polícia Ver se tem BO Aquela Olha Sobre aquela matéria Que mandaram para a gente Na última sexta-feira Que nós estávamos fazendo patrulha Sobre aquela senhora Que estava Sofrendo agressão Do cidadão As pessoas Que mandaram as imagens Para a gente A gente entrou em contato E eles não deram Nenhuma resposta Aonde é Onde foi O nome da pessoa Então a gente não pode Fazer uma matéria Assim no anonimato Pegar a imagem Que chega para o nosso grupo Ou chega para o nosso telefone Da redação E simplesmente colocar no ar Sem verificação dos fatos A gente foi ver Não sabe Quem é aquele cidadão De onde é que ele mora Se aquilo foi em Monte Alegre Ninguém deu informação Para a nossa equipe Então a nossa equipe Vai ficar no anonimato Aí quando alguém mandar As imagens estão conosco A gente nem vai colocar no ar Porque a gente quer saber Quem é aquele cidadão Quem é aquela senhora Que está sendo agredida Que bairro eles moram Disseram que é um pastor Agora não sabe de que igreja é Não falaram nada Então como nós fazemos aqui Um jornalismo sério e imparcial A gente não persegue ninguém A gente tem que ouvir os dois lados Então a gente fica aí Na expectativa de em breve Fazer essa matéria aí Certo? 13 horas e 20 minutos Aqui no município de Monte Alegre Tem alguém ligado já Tem muitas pessoas Que estão assistindo O Patrulha RVA Pelo Face Pelo Youtube Clebson Vicente Está mandando um abraço Para a família dele Aqui na comunidade De Andirobal Aqui no município de Monte Alegre Clebson Vicente Está dado o seu recado Nesse momento Ele reside em Manaus Ele está assistindo O Patrulha RVA em Manaus Portanto está dado o recado Vicente aí Marcos Eduardo Também está ligado conosco Assistindo o Patrulha RVA Ah, eu tenho certeza também Que é a Ruth Baby A Ruth Baby está assistindo O Patrulha RVA Lá em Alter do Chão Ela já entrou aí Ela deve estar assistindo O Patrulha RVA Lá em Alter do Chão Dando uma audiência total E muitas pessoas A gente não pode também Dar o nome de todo mundo A Deise Como sempre A espectadora número 1 Do Patrulha RVA Meu amigo Fifi O Fifi Eu falei com ele Nesse último sábado Ele estava lá no Almeida Na Almeidão Fazendo umas compras Olha, a mercantil Almeida Não tem para ninguém Veio de mais barato Aqui no município de Monte Alegre Ali na Avenida Pinto Martins Eu falei com o meu amigo Fifi Boa tarde para o Fifi Boa tarde para a sua genitora Dona Leny E todos os seus familiares Ligados no Patrulha Aí próximo do Campo do Ravins O Fifi não perde O Fifi já é Ele já tem camarote aqui Ele já tem Ele é cliente VIP Aqui do Patrulha RVA A gente vai fazer o mexan Eduardo Agora lá da Aprovadora de internet A WBS Do meu amigo Vanderlei Boa tarde para ele Que está ligado aí no Patrulha RVA Olha Uma promoção dobradinha Você paga R$100 Pela uma quantia de velocidade Certo? Você quer dobrar Plano de R$100 Aí você ia pagar R$200 Mas não Na WBS Você só paga R$20 a mais Em vez de pagar R$200 Paga R$120 Esses são planos de R$1 A R$100 Aí na WBS E tem mais Se você pertence a uma determinada operadora Que você quer ir Quer mudar Não quero mais a saúde Eu vou lá para a WBS Você não paga taxa de adesão Desde que você tenha seu equipamento Planos a partir de 1 mega Até 10 megas WBS Aprovadora de internet A única aqui Com fibra óptica Aqui no município de Monte Alegre Plantão no final de semana E feriado Que dá para rodar o VT Eduardo? Eu não sei se dá Então a gente vai rodar o VTzinho Para você ficar antenado Saber tudo como é que está As grandes promoções de fim de ano Aí da WBS Na tela aqui o VT para você WBS Você paga um pouquinho a mais E sua velocidade é dobrada na hora Como por exemplo Você paga R$100 Com R$20 a mais Você dobra a sua velocidade Isso mesmo que você ouviu Corra logo na WBS E faça seu cadastro Ou ligue 9-9122-4700 E para você que ainda não é cliente Planos a partir de 1 mega A 10 megas Residenciais e empresariais Com o melhor preço E a melhor qualidade A única com fibra óptica na cidade E a única com plantão Nos finais de semana E feriados Ligue agora mesmo 9-9122-4700 WBS Telecom Sua melhor opção de conexão Portanto É você aproveitar aí A dobradinha WBS Certo? Olha Vamos continuar aqui Com Patulha RBA Desta segunda-feira Muitas broncas Como eu já falei Na área policial Infelizmente Nem todas as broncas A gente pode trazer pra cá São 13 horas e 24 minutos Aqui no município de Monte Alegre Patulha RBA Jornalino sério E imparcial Se tu não quer aparecer Não deixe o fato acontecer Nós estamos aqui Apenas para divulgar a verdade Do a quem doer Olha Você tem que obedecer As leis Você tem que obedecer Isso é até bíblico Você tem que obedecer As autoridades Se você cai numa blitz Não tem por que você não parar Educadamente O policial vem lá Te revista Pede documentação Quando você foge É porque você está mal intencionado Eu por exemplo Eu ando direito Eu pago um PVA do meu carro Meu carro está em dia Quando eu caio numa blitz Seja aqui em Monte Alegre Seja em Santarém Eu paro Baixo o vidro do meu carro Baixo a velocidade Dou boa tarde Para a autoridade Que está ali Que é o policial E o que ele pedia Documento do carro Ou em habilitação Vou dar Não tem por que Eu acho bom isso Porque eles estão inibindo Estão tirando os maus elementos De circulação Porque o cidadão de bem Está tudo legalizado Mas é o que não está acontecendo Aqui no município de Monte Alegre Com as frequentes blitz Que estão fazendo aqui O Demutran Em parceria com a Polícia Militar O que a gente vê Que está acontecendo é isso As pessoas fogem da blitz As pessoas querem Não ser o abordado Se acham no direito De não querer Dar explicação para a autoridade E o proprietário dessa moto Que você está vendo Foi o que aconteceu No último final de semana Aconteceu uma blitz Do Demutran E quando ele viu a blitz Ele quis furar Passar pelo lado E foi acionada a polícia A polícia fez uma perseguição No proprietário dessa moto E fez a apreensão da moto A moto está toda irregular Mas a gente não conseguiu conversar com ele E ele não ficou preso Segundo a informação Que a policial A ativante de polícia A Selma Perciou a nossa equipe Mas a gente gravou Você vai ver a moto de perto A moto está lá no quarto Da polícia civil E vai ficar dias aí Vai puxar a vida preguessa Da moto A placa dela Se não me engano É de Itacoatiara É interessante que as motos Aqui em Monte Alegre A maioria Não tem placa de Monte Alegre É tudo de cidade de fora E essa aí é uma A placa de Itacoatiara Veja aí na tela do curso Veja a matéria No final de semana Houve muitas blitzes aqui Aquelas barreiras Que a polícia faz Em conjunto com o Demutran Para organizar o trânsito No município de Monte Alegre E o proprietário dessa moto Aqui ó Furou uma barreira Isso mesmo O Demutran Estava fazendo uma barreira No centro E o proprietário dessa moto Aqui viu Furou a barreira Desobedeceu A polícia militar Foi avisada Fez a perseguição E prendeu o elemento Tá aqui Olha Essa é uma moto Honda Olha a placa dela De Itacoatiara O A E 7295 Vai ser feito um TCO Contra um indivíduo O nome do proprietário Dessa moto é Adailso A polícia nos informou Ele não ficou preso O Adailso Mas a moto Vai ficar aqui Para ser feito Puxar a vida da moto Todinha Não acho que ela é placa De Itacoatiara Como eu já falei E ele simplesmente Não obedeceu É preciso que esse pessoal Que anda de moto Em Monte Alegre Obedeça Está tendo uma barreira A barreira É para justamente Proteger você Que é de bem Que anda E eles não querem saber Eles passam Acho que são donos do mundo Furou a barreira Se achou o tal Mas a polícia Perseguiu Prendeu ele Naquele momento Mas em seguida Soltou E a moto Está aqui na polícia Para fazer a verificação Da moto E vai ser feito um TCO Com esse elemento Conhecido como Adailso Olha Você viu a placa O Monte Alegre O Monte Alegre Está acabando Com aquela fama A última conversa Que nós tivemos Com o diretor Do Demutran Local O Lázaro Diz que ele quer acabar Essa fama Do trânsito de Monte Alegre Não ser organizado As pessoas vão para Lenqué Vão para Santarém Ah, olha Vou colocar dois capacetes Que lá Aí quando vem para Monte Alegre Ah não Então o Lázaro Quer acabar com isso E a gente aqui apoia Tem que organizar Assim o trânsito Do município de Monte Alegre Fazer as pessoas Andarem de capacete A moto legalizada Com o placo O cara compra O carro A moto De outro estado Vem para cá E fica por isso mesmo Na direção Do Demutran passado A gente pegou muito No pé do diretor Mas infelizmente Ele saiu Aconteceu o que aconteceu Com ele E não conseguiu Organizar o trânsito Do município de Monte Alegre E vamos torcer agora Que o Lázaro Aí consiga A gente sabe Que é muito difícil Inclusive segundo ele Ele já sofreu até ameaça Um dia desse aí O cara quis passar Por cima dele É complicado Quando você quer fazer São 13 horas Aí em 23 minutos Aliás 28 minutos Aqui no município de Monte Alegre O nosso telefone Está aí na redação Para você ligar Fazer denúncia E quiser dar sugestão De matéria Certo? 13 horas e 28 minutos A gente vai fazer Um merchan Daqui a pouco Um intervalo comercial A gente vai falar agora Da casa do eletricista Olha Você que quer construir Você que está renovando Reformando a sua casa Está aí Tudo você encontra Só aí tem o padrão Celpa Boa tarde Meu amigo Samuca O Samuca diz que nunca tem tempo De assistir o Patrulha RBA Inclusive a gente tem que fazer A produção do comercial dele E mandar para ele Então você encontra tudo A parte iluminária A fiação Lâmpadas Tudo tem aí Na casa do eletricista Você é muito bem Padrão Celpa Tem aqueles portões eletrônicos De vídeo Que você quiser colocar na sua casa Tudo tem Tem as imagens aí Eu não sei por que Eu não aguardo a colocar as imagens Olha Esse aí Esse portão É o portão vídeo eletrônico Você pode colocar na sua casa Moderna Uma coisa muito chique E esse aí É o meu amigo Samuca Esse de camisa vermelha É o proprietário Da casa do eletricista Não é só a casa do eletricista Ela está completa É o posto Equador Lá na vila do Buru Buru Faz parte também do grupo Gasolina barata Aí você tem diesel S10 Gasolina litivada Tudo de primeira Para você Aí no posto Equador Lá na vila do Buru Buru Faz parte também do grupo Da casa do eletricista E bem ao lado do posto Está a casa A autopeças De motos Promoção todos os dias Para você Aí tem óleo Lubrificante Acessório para motos Todos os tipos de motos E também lá no posto Aí é a sala de conveniência Do posto Lá do Buru Buru Do meu amigo Samuca Aí tem óleo Água mineral Refrigerante Tudo tem Está aberto O posto de conveniência E ao lado Então são três lojas Casa do eletricista Aqui no município de Montalegre Que fica na rua dos bichos Lá no Buru Buru Fica o posto Auto posto Muru Buru E ao lado do auto posto Fica a autopeça de moto Uma promoção todos os dias São três empreendimentos Aí do empresário Samuca E da dona Regina Aqui no município de Montalegre Certo? Vamos fazer o intervalo Eduardo Olha depois do intervalo A gente vai dar uns alôs Daqui a pouco no intervalo Você vai ver uma matéria Especial sobre a questão Da prisão do jovem Marcelo Que foi pego dentro de um ônibus Vindo de Santarém para cá E guia para a comunidade de Nazaré Mas ele foi apreendido Depois de uma denúncia anônima Mas antes vamos dar um alô Aí para as pessoas que estão ligadas No nosso patrulha Luciene Bilhar Luciene Bilhar Boa tarde para você Na capital amazonense Assistindo o patrulha RBA Rayane Souza Rayane Souza E seus familiares Na comunidade de Nazaré Olha era para ir Rayane Que o cara ia com as drogas Graças a Deus que a polícia Interviu Não pegou mais Pegou ele dentro do ônibus Era para ir que o Marcelo Ia levar E a cocaína e a maconha Mas graças a Deus Já houve uma denúncia anônima Quem mais está assistindo A gente de produção Vamos fazer o intervalo E após o intervalo Você passaria o detalhe Dessa matéria Da prisão do Marcelo Que foi preso No último final de semana Na sexta-feira Tarde e noite Dentro de um ônibus Vindo de Santarém Para Monte Alegre Um destino A comunidade de Nazaré Depois do intervalo comercial Você vai ver todos os detalhes Dessa matéria Preço baixo bem pertinho É economia no carrinho Preço baixo bem pertinho Baratão é o seu vizinho Para servir melhor a sua família O Mercantil Baratão tem os menores e melhores preços Eletrodomésticos Gêneros alimentícios Materiais de higiene e limpeza Ração Frios Enlatados E hortifruti em geral Aberto das seis às vinte e uma horas Não fechamos para o almoço Disque entregas Nove noventa e dois zero dois setenta e cinco quarenta Mercantil Baratão Localizado na travessa dezessete de outubro Bairro do Pajussara Vem aproveitar e economizar no Mercantil Baratão Vendendo barato todo dia Seu vizinho Baratão Economizar Faz bem A farmácia Lazarete tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família Atendimento de qualidade Onde você ganha nos preços e serviços Aqui você encontra medicamentos éticos, similares e genéricos dos melhores laboratórios Perfumaria, produtos hospitalares, higiene pessoal, suplementos Fazemos aplicação de injetáveis e verificação de pressão Temos convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a enfermeira Regina Para lhe atender em tempo integral Aberto das sete e trinta às vinte e duas horas, de domingo a domingo Aceitamos cartões de crédito e temos crediário próprio Venha para a farmácia Lazarete Na rua Nilo Peçanha em frente ao Hospital Municipal Telefone nove nove dois um oito trinta e oito cinquenta e sete Farmácia Lazarete Saúde e economia em um só lugar Você mulher que gosta de estar sempre bela e atraente Na Boutique do Coifert Você encontra uma grande variedade em produtos para beleza Maquiagem, coloração, produtos infantis Aparelhos elétricos, chapinhas, secadores, máquina de cortar cabelo masculino Xampu, desodorante Uma linha completa para nossas profissionais manicures E com os melhores preços da cidade Na Boutique do Coifert Você encontra as linhas mais completas para cuidar de você Não deixe para amanhã Venha hoje mesmo nos fazer uma visita Rua Sete de Setembro ao lado do cartório Boutique do Coifert Você sempre bela Na hora de economizar O local certo é o Mercantil Almeida O mais completo da cidade Produtos alimentícios, higiene, enlatados, perfumaria e bebidas em geral Parcelamos do cartão Entregamos em domicílio Facilitamos as suas compras Tudo o que você precisa em um só lugar Mercantil Almeida Aberto das 6h30 da manhã às 10h da noite Fone 9-9134-4682 Mercantil Almeida Esperando pela sua visita Alimentação saudável você tem na churrascaria Cantina Paraense Aqui você encontra churrascos deliciosos de carne, frango e carabresa Hum, é te dar água na boca Pratos servidos com poções de churrascos saborosos pra você Dispomos dos serviços self-service e alugamos para datas comemorativas Churrascaria Cantina Paraense Ambiente agradável Localizado na rua João Coelho, próximo à Praça do Norte Esperando por você Telefone 991-28-6925 Estamos de volta com a Patrulha RBA desta segunda-feira Hoje 5 de novembro do ano de 2018 São 13 horas e 35 minutos aqui no município de Monte Alegre Você está sabendo tudo, você está ficando sabendo, né? Você está sabendo e ficando sabendo como você queira Tudo que aconteceu de sexta-feira até hoje aqui no município de Monte Alegre Na área policial, econômica, religiosa, esportiva Porque o Patrulha RBA é isso aí Nós fazemos um balanço em tudo, em todas as áreas E coloca você antenado E você fica sabendo tudo que aconteceu de sexta até hoje aqui no município, certo? Nosso telefone da redação está aí para você ligar, dar sugestão de matéria E a gente vai até checar se a matéria tem a vericidade ou não Como eu já falei antes na questão daquela senhora Mais uma vez eu vou tocar nesse assunto Sexta-feira, durante o programa Patrulha RBA Mandaram para a nossa redação, para o nosso grupo Umas imagens, um vídeo de um senhor agredindo uma senhora Aí a pessoa que mandou o vídeo para nós disse que era um pastor Também não disse que igreja era, nada Não disse se era aqui no município de Monte Alegre, se era na zona rural Só mandou e disse, olha, tem que denunciar Eu quero dizer para você que mandou o vídeo A gente tem maior interesse sim em fazer a matéria Denunciar e levar os fatos, né? A opinião pública Mas para isso a gente precisa de veracidade dos fatos A gente não pode pegar simplesmente Deu uma sumida na imagem aí, um problema técnico, mas já foi resolvido A gente não pode pegar simplesmente qualquer coisa que chega para nós Colocar no ar e degredir a imagem das pessoas A gente tem que ter a veracidade dos fatos E as pessoas que nós mandaram, a gente pediu informações do fato As pessoas não deram E a gente procurou na polícia Não tem nenhum registro disso na polícia Aí fica difícil da nossa equipe também Produzir uma matéria em relação a esse caso Então você que mandou esse vídeo Foi um senhor e uma senhora que mandaram Mande detalhes para nós Onde foi, onde é, onde a gente encontrar o senhor ou a senhora Tanto faz o agressor ou a senhora que foi agredida Para a nossa equipe até lá e fazer a reportagem Que assim fica difícil Nós não podemos aqui colocar as coisas no ar Que chega Grupo, redes sociais é uma coisa Mas nós trabalhamos no canal aberto de televisão Nós temos responsabilidade com o jornalista Eu, o João Carlos Toda a nossa equipe de produção aqui A gente tem que ir a fundo nos fatos Que a gente sabe até onde vai o nosso direito como jornalista A gente não tem o direito de degredir Colocar nenhuma imagem no ar sem permissão também Existe uma regra A imprensa é clara A imprensa tem a liberdade de falar E de colocar as notícias no ar Isso aí é claro É dado na Constituição para nós Ninguém pode proibir a gente de dar a notícia Como eu estou dando aqui a notícia Que aconteceu essa agressão Agora eu não posso pôr a imagem E dar nomes errados E falar pessoas que não são Nada a ver com o caso Isso aí já é problema sério A gente não pode não fazer isso, certo? Vamos ao que interessa? Vamos a mais notícias? Olha, como eu falei no início do programa A área policial foi bastante movimentada Aqui no município de Monte Alegre Infelizmente muitas pessoas Não quiseram gravar com a nossa equipe Outras deram sua informação Mas olha, mais um caso Assim como aconteceu o caso da moto Que nós mostramos há pouco O cara quis furar a barreira Tem outro problema de barreira Só que é com o carro Esse carro preto aí, ó Esse Ford Ka preto aqui Que o Eduardo vai colocar agora A tela aí Mais na tela aqui O proprietário desse carro Também caiu em uma barreira Aí, ó Esse Ford Ka Só que ele se sentiu gostosão Ah, por que eu estou sendo revistado? Qualquer um de nós Qualquer cidadão Quando cai em uma barreira A gente tem que Sim, falar Respondeu o que o policial pergunta Isso é normal Isso faz parte da vistoria É uma blitz De certa forma até educativa Para tirar lá de linha Aqueles mal intencionados E o proprietário desse carro aí O seu Carlos Evangelista Se achou no direito E disse Ah, por que querem me revistar? Aí o policial Resolveu prender ele Para o desacato Aí foram falar mais de perto com ele Sentiram aquele bafo Aquele bafo de cachaça Aí ele estava com sintoma de embriaguez Não tinha habilitação E segundo a informação da polícia Ele não tem habilitação E a polícia prendeu o carro E prendeu ele flagrante Ele está preso Esse sim está preso A gente vai mostrar o carro Lá em frente da delegacia Olha esse carro Não era nem para estar circulando Os vidros de trás quebrados Da lateral, da frente É um carro todo Pisando uma reforma urgente Pelo novo código de trânsito Esse carro não podia circular Você vai conhecer melhor essa história Também ninguém quis gravar conosco Só der a informação Eu mesmo, o repórter Beto Souza Vai mostrar o carro para você Na tela A bruxa ficou solta Nesse final de semana Aqui no município de Monte Alegre Motoqueiros e condutores de veículo Não querem obedecer as barreiras Aqui no município Uns furam Outros querem tomar satisfação O proprietário aqui Desse Ford Ka Preto Olha O nome dele é João Evangelista da Silva Ele tem 33 anos de idade Ele caiu Numa barreira da polícia Aí se Sabe Ficou com raiva Porque ele estava sendo abordado Aí a polícia Foi fazer verificação Ele estava embriagado E olha as condições Do carro dele Vamos ver O carro desse Não era nem para estar circulando mais Está todo quebrado Os farol aqui Quebrado O carro não pode circular assim Vem aqui comigo Vamos mostrar mais aqui Os vidros O carro dele aqui Todo trincado Aqui atrás Não existe mais o vidro traseiro Pisca Quer dizer É um carro Que precisa de uma reforma urgente E o proprietário desse carro Não se acha O dono da verdade De dirigir Embriagado E não foi Tomar satisfação com a polícia Por que ele estava sendo abordado Ele está andando no veículo Que está todo irregular Está embriagado E tem mais Ele não tem habilitação Ele está preso O proprietário desse carro Aqui está preso Aqui na polícia Diferente do da moto Que foi apenas a moto Que ficou Para verificação Mas o proprietário desse carro Aqui está preso Aqui na polícia O João Evangelista da Silva Volto a dizer 33 anos E a polícia nos informou Que ele não tem habilitação Então vai ser tomado Todas as providências Alergadas contra ele Você pode ver Olha Como está um carro Que está bastante danificado Cheio de problema Mas assim mesmo Ele vivia dirigindo Andando nesse carro Aqui no município de Monte Alegre E nesse final de semana Como ele caiu nessa barreira Aí Ele não quis obedecer Ele se sentiu incomodado Ao ser abordado Na barreira policial E foi tomar satisfações Com os policiais Aí foi quando a polícia Foi em cima dele mesmo Foram verificar de perto Ele estava embriagado Com sintoma de álcool E o carro está nessas condições Que eu já mostrei para você Volto a dizer Ele está preso Aqui na Delegacia Central De Polícia Civil Não estava com habilitação E foi preso de flagrante Olha O nome certo dele É que houve um equívoco Na hora que deram a informação Para a gente Que a gente gravou João Mas o nome dele é Carlos Evangelista da Silva Ele tem 33 anos E quando a gente gravou Aí foi citado João Foi uma informação Equivocada Que prestaram para a gente Mas está tudo ok Já está corrigido O nome certo dele é esse Carlos Evangelista da Silva Certo? Mas uma vez Revisando para você O carro está preso Está em frente A Telegacia de Polícia Civil E ele foi preso em flagrante Até a hora Que nós fechamos a edição Aqui do Patrulha RBA A informação que nós tivemos É que ele continua preso Amanhã a gente volta lá A gente vai dar continuidade Saber Vai tentar gravar com ele Será que ele vai Dificilmente ele vai querer Gravar com a nossa equipe Certo? 13 horas e 43 minutos Aqui no município de Monte Alegre Patrulha RBA Jornalismo Série e parcial Boa tarde para você Que nos assiste Em qualquer bairro Cidade Baixa Planalto Curaxi 1, Curaxi 2 Curitampan Surubiju Onde você esteja Na zona rural Nazaré A gente soube agora Que tem pessoas assistindo A gente na comunidade De Nazaré Onde você esteja Receba o nosso abraço especial Aqui do Beto Souza Do Eduardo Do Zaqueu Do João Carlos A gente faz isso aqui Com muita raça Com muita garra E com muito amor e carinho A gente faz aqui O Patrulha RBA Para você Certo? Tem um telefone nosso aí Coloca mais uma vez Eduardo Por favor O telefone da redação Do Patrulha RBA Para você ligar Para você fazer denúncia Para você dar uma sugestão De matéria A gente vai até lá Checa Ver a veracidade dos fatos E leva até você Porque afinal de contas A gente faz o jornalismo Sério e imparcial Certo? Olha já já a matéria aí Da prisão Do Marcelo Palmas Ele que foi preso No último final de semana Na última sexta-feira Feriado Dentro do dia 2 de novembro Ele estava com uma espeteca De cocaína E maconha Foi preso dentro de um ônibus A gente vai fazer aqui Mais um e-chan Vai faturar um pouco E já já a gente vai colocar Essa matéria completa Para você Vamos falar agora Do grupo El Shaddai Aqui do município de Monte Alegre Isso mesmo O grupo El Shaddai Está com uma sensacional Provoção de final de ano 30% Em toda a rede De eletrodomésticos Isso mesmo 30% Você compra geladeira Fogão Guarda-roupa Jogo de estofado O que você quiser Ferro elétrico Ventilador Liquidificador Forno-micro-onda Tudo Por 30% De desconto Só na área De eletrodomésticos Mas você pode parcelar No cartão de crédito E você também pode fazer Opção Pelo boleto bancário Até 12 vezes Pela loja Então você não compra Se não quiser Aí nas lojas El Shaddai Tem um VT Não é Eduardo Aí A gente vai rodar o VT Para você ver Para você entender melhor Essa promoção Que está aí Do grupo das lojas El Shaddai Aqui no município de Monte Alegre No A, o VT Final de ano chegando E todo mundo quer aproveitar O tempo de festas Para fazer aquela mudança em casa E é pensando nesse clima Que o grupo El Shaddai Traz novidades e promoções Incríveis para você São materiais de construção Instrumentos musicais Armarinho Calçados Tecidos E até artigos para academia E tem mais Toda a linha de eletrodomésticos Com 30% de desconto Nas suas compras à vista Grupo El Shaddai Uma sempre bem pertinho de você Ok, estamos de volta Para tudo irreviar Desta segunda-feira Grupo El Shaddai São quatro lojas Uma lá na Cidade Baixa Na Presidente Vargas Uma no Bosque E duas na Pinto Martins À sua disposição 13 horas e 46 minutos Procure lá Pâmela e sua equipe O seu Zé Que é o proprietário Que você vai Priscila também Você vai ser muito bem entendido Não compra se não quiser No Grupo El Shaddai Afinal de contas É um bom desconto Eu cheguei numa loja Um dia desse aqui O cara não quis me dar Um desconto Olha só De 75 centavos 75 centavos O cara não quis me dar um desconto Eu não vou dizer a loja Não vou ser antiético Agora no Grupo El Shaddai Você tem um desconto De 30% Olha só 30% Você tem de desconto Quando você Isso na rede eletrodoméstica Não compra se não quiser Certo? Tem mais outro Mexão ainda Então eu disse Mexão ainda Para fazer Tem um mix Você tem uma coisa Você que sabe Vamos fazer Do nosso crediário Do nosso amigo O próprio O popular Cachorra O Bom Jesus Vamos fazer Do Bom Jesus Vamos fazer mais um mexão Afinal de contas O leite das crianças O Isaque O amigo Eduardo O João Tem que faturar O leite das crianças Senão não dá certo Supermercado Bom Jesus Uma rede também Interessante para você Além de supermercado Tem um hotel Supermercado Bom Jesus Você compra Toda a sua cesta básica Arroz Farinha Açúcar Leite Um preço sensacional Água mineral Você está vendo Nessa imagem bonita Está localizado Lá na Cidade Baixa Está vendo Avenida Presidente Vargas Supermercado Bom Jesus Parcela no cartão Preços à vista Tem desconto Para você É o supermercado Da dona de casa Do povão É o supermercado Bom Jesus E quando você quiser Vim para Monte Alegre Ligue Você pode agendar Você fica nesse hotel Hotel Bom Jesus A gente está sem o telefone A gente vai colocar Em breve o telefone Para você agendar Quando você quiser ligar Você vai estar Muito bem hospedado De frente para o rio Gorupatuba Que fica também Na Avenida Presidente Vargas O hotel Bom Jesus São 12 empreendimentos O supermercado Bom Jesus E o hotel Bom Jesus Todos já localizados Aqui na Avenida Presidente Vargas Aqui no município De Monte Alegre Certo? 13 horas e 48 minutos Patulho de Rebeá Nesta segunda-feira Você está sabendo Tudo o que aconteceu No último final de semana A gente faz o mexão Faz a matéria Eduardo Vamos fazer a matéria Afinal de contas Você está aí Esperando desde cedo Você que está sentado Na sua cadeira de balo Está deitado Na sua estrela Está no seu sofá Está à vontade Para você estar assistindo Patulho de Rebeá O meu amigo Fifi Diz que ele deita Numa cadeira de balo Pega uma cuia de açaí Um acari assado Do lado E fica assistindo Patulho de Rebeá Agora deve ficar também Uma pitiuzada do caramba Né Fifi? Comer açaí Comendo acari Assim Fica bacana Fica bem piti Mas fica uma coisa Bem caseira E bem gostosa E você que está fazendo isso Receba o nosso Boa Tarde especial Certo? Olha Aconteceu isso Na última sexta-feira Por volta de 5 horas da tarde A polícia militar Recebeu uma denúncia anônima Que um cidadão Estava vindo de Santarém Dentro de um ônibus Para ir com destino A comunidade de Nazaré Com drogas A polícia Próxima da comunidade da Camp Fez o ônibus parar E foi fazer a vistoria E encontrou Marcos Palma Marcelo Palma Ele tinha papelotes De maconha e de cocaína Segundo ele Ele é usuário É do consumo dele Ele disse que estava indo Visitar seus familiares Para passar o final de semana Na comunidade de Nazaré Mas ele foi preso Na infragante A gente falou aí Com o policial Que comandou a operação E a gente conversou também Com o próprio Marcelo Que lhe deu a sua versão Desse acontecido Da última sexta-feira Você vai ficar sabendo agora Tudo com detalhe Aqui na tela do povo Não há Eduardo A polícia militar Aqui do município de Monte Alegre Apresentou Marcelo Palma da Silva 24 anos Ele foi abordado Dentro de uma condução Que estava vindo De Santarém Para Monte Alegre E uma denúncia anônima A polícia militar Fez uma revista E encontrou com ele Seis peteca de cocaína E seis papelotes De maconha E um celular Ele foi apresentado Aqui na depau De polícia civil Aqui do município E a gente conversou Com o sargento PM Reginal Após uma denúncia anônima No quartel A VTR 1810 E a 1811 Foi fazer a averiguação No local Na PA 255 No quilômetro 26 Onde foi abordado O ônibus Que faz linha De Santarém Monte Alegre E o cidadão Foi abordado E encontrado Essa quantidade De drogas Na mochila dele O mesmo foi apresentado Na delegacia Que aqui se encontra O rapaz E a droga Que ele informou Para a gente Que ele vinha De Santarém Que ele ia Para a comunidade De Nazaré Onde moram Alguns parentes dele Para uma corrida De argolinha E no caminho Ele foi abordado Revistado Onde foi encontrado Essa quantidade De drogas Ele alega Que é do consumo dele Ou faz parte Da comercialização Não, no momento Ele não informou Para a gente Até agora Não foi informado Vamos tentar Conversar aqui Marcelo Você aí A polícia Lhe prendeu O que você tem a dizer Eu comprei isso Para me fumar Não vendo essas coisas Não Esse é do seu uso Ou você faz comércio Disso Não, não O cara que comercializa Isso aí Eu acredito Que ele não vai Se sujar Com uma merdinha Dessa aí Você então É usuário É a primeira vez Que você é pego Sim Você estava vindo De Santarém E estava indo para onde Nazaré Você tem familiares lá Tem uns parentes lá E ia passar O final de semana Para lá Estava com sua intenção Faz tempo Que você é usuário Não, não Acho que Um dia para cá E aí Está arrependido Não está arrependido Não Porque eu Vou fazer o que Eu uso Vai sumir agora É meu Era na minha bolsa Não vou dizer Que não é Doisoto Não é verdade É meu e pronto O Marcelo está aqui Na central de polícia civil Ele vai ser autuado E flagrante E vai ser tomado As providências Que o caso requer Ok, você viu A história aí Do Marcelo Palmas Jovem Como eu falei 24 anos Podia estar Estudando Fazendo uma faculdade Trabalhando Vim passar o final de semana Lá Para a comunidade De Nazaré Com seus familiares Mas precisava trazer drogas Sai só faz mal Para ti Eu estou aqui Te dando conselho Para o teu bem Talvez você não esteja assistindo Para a turma Que você deve estar preso Mas seus familiares Estão assistindo E Que isso sirva de exemplo Para você não cair em março Você disse que é do seu uso Para com isso Isso só te leva Para o lado ruim Vai estudar Vai trabalhar Que é bem melhor Tenho certeza Que isso você vai fazer Seu pai Sua mãe Seus familiares Sofrer Você com 24 anos Sendo usuário de droga Imagina você daqui Com 5 anos Como não vai estar Certo? 13 horas e 53 minutos Aqui no município De Monte Alegre Patulha RBA Está aí para você Você está sabendo Tudo o que aconteceu De sexta-feira Para cá Muitas broncas Olha a delegacia Estava assim Hoje Cheia Infelizmente As pessoas Não querem Parece que tem Pavor de câmera Quando vejo a câmera Da informação Vamos gravar E a pessoa Fica com medo De gravar Para o rádio Até que grava O nosso amigo Ney Sempre está conosco Lá da Grupa Tuba FM As pessoas Gravam com ele Quando chega para a televisão Fica com medo Por causa da câmera Uma situação difícil Mas a gente consegue Aos poucos De cada 3 Pelo menos De 1 Ou 12 A gente tira E consegue gravar Uma entrevista É por isso Que muitas informações A ver você Ouve no rádio E você não vê Aqui no Patrulha Porque as pessoas Já gravam para o rádio Mas não querem gravar Para a televisão Não querem aparecer Minimagem Ficam assim Sei lá Com vergonha Não se sabe O motivo De não querer Fazer aparecer Na televisão Certo? Vamos interagir Mais alguma coisa Eduardo? Tem mais um mechão Para a gente fazer O Pintacuia O Mix Pintacuia Vamos fazer O Mix Pintacuia Afinal de contas Ele está aqui Da TV RBA Tem promoções Sensacionais Para você Quando você opta Pelo Mix Pintacuia A família A dona de casa Economiza E compra barato Aqui no Mix Pintacuia Aqui próximo Faz entrega a domicílio Não sei se tem um telefone E aí Tem onde? Tem um telefone Também Que foi passado Para você fazer Entrega de mensagem Mas olha Feijão Arroz Açúcar Tudo você compra Mais barato Entrega a domicílio Quando você Faz suas compras Aqui no Mix Pintacuia Aqui na Rua dos Bichos Bem aqui próximo Olha Baixando a praça Aqui perto da TV RBA Bem em frente O famoso Ney A Carizão Quero até dar uma boa tarde Para o amigo Ney Que está ligado aqui No Patrulha RBA Então Mix Pintacuia Compre barato Economize Quando você Quando você optar Fazer suas compras Dona de casa Aqui no Mix Pintacuia Fica descendo Você desceu a praça Quando você desce Do lado esquerdo Você vai ver Fica aberto Não fecha para o almoço Você pode optar E fazer Comprar feijão Arroz e açúcar A compra está muito grande O Mix Pintacuia Manda você Deixar na sua casa Certo? Você será muito bem Entendido E vai economizar muito Quando você optar Pelo Mix Pintacuia Boa tarde para o meu amigo Ney Ney do Acarizão Ligado aqui no Patrulha RBA Você sabe que toda sexta-feira Tem a tradicional Seresta No meu amigo Ney Onde você come Você toma Quando tira gosto Toma uma cervejinha bem gelada Refrigerante Água Suco Tudo tem Certo? Boa tarde para o meu amigo Arueira Também O Arueira está ligado No Patrulha RBA O Arueira fica ali Na churrascaria Arueira Ali próximo do norte Minha amiga Márcia Boa tarde para ti Para o Léo Você que hoje O churrasco da Márcia Não funciona Meu amigo Jander Liberal Vasquinho dele ganhou o clássico Está feliz da vida Boa tarde para o Jander Liberal Ligado Olha A churrascaria do Jander Liberal Fica subindo ali O campo do ralisco Você vai bater lá A churrascaria do Jander Liberal Boa tarde Para ele e seus familiares Todos ligados aí No Patrulha RBA Quem mais produção Que está falando? Cunheiras Ah Cunheiras Olha Chegou aqui na nossa redação Aqui para o nosso telefone O pessoal está assistindo O Patrulha RBA Na comunidade de Cunheiras Então boa tarde Para vocês todos Que estão ligados aí Seja pelo canal aberto Ou seja pela TV fechada Pela TV Pelo online aliás Você tem três opções Para assistir a gente TV aberta Canal 03 Que é RBA Afiliada à Band Pelo Youtube Ou então pelo seu Facebook Como você se achar melhor Você assiste o Patrulha RBA Certo? O que mais tem a produção? Olha Não tem mais matéria por hoje Mas a gente promete voltar amanhã Informando para você Tudo o que aconteceu De segunda para terça Aqui no município de Monte Alegre Você viu que as matérias de hoje Foram tudo da área policial Moto aprendida Carro aprendida Tudo que quiseram furar a barreira Esse jovem Marcelo Palma Aprendido por droga Foram essa Nossos principais destaques de hoje Patrulha RBA Volta amanhã Se Deus quiser No mesmo horário Não esqueça Amanhã Amanhã é novo horário 12 horas e 45 minutos Ou meio dia e 45 A linguagem do povo Eu me lembro Quando eu estava no outro canal Eu dizia Olha A boquinha da noite Pessoal O Beto quer A boquinha da noite É aquele fim de tarde para a noite Mas do nosso caboclo da Amazônia A gente fala A boquinha da noite Então 12 horas Ou então Meio dia e 45 Então 12 horas e 45 A partir de amanhã Começa O Patrulha RBA Certo? Um bom resto de dia Para você Fique com Deus E amanhã Enquanto o mercado Não esqueça 12 horas e 45 O Patrulha RBA Está no ar Certo? Um bom resto de dia E uma boa tarde Para você E amanhã E amanhã E amanhã E amanhã